Música BELU, você está atrasado Desculpe, Jafinha Eu trouxe o que você pediu Me dê Eu tive que matar muita BELUzinha Pra pegar mais estaque Eu quero meu beijo Foda-se, cubilu! Chegou a purpurina! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai, meu Jesus Cristino! A Caverna do Viagra! Caverna do Viagra! Caverna do Viagra! A Caverna do Viagra! Olha aqui, cubilu! Você entra, pega a minha lâmpada e sai! Ouviu bem? Vá! Seu broxa, seu broxa, seu broxa! Jafar, até quando eu tenho que fingir isso? Shhh! Shhh! Cuuuuuuu! Quem é a bicha que quer entrar em mim? Ai, ai, é o... é o... Cassino! A única bicha que pode entrar em mim é alguém que tem um pau bem grande e duro que nem o de um gorila! Ouviu bem? Ouviu bem? Boa bicha! Ai, entra logo nessa porra, sua bicha! A CIDADE NO BRASIL Para aqui! Aaaaaaaa! Aaaaaaaaaaa! Ai, puta que pariu, caralho, já cansei dessa merda, puta que pariu, Jaffa, que merda, que merda Ai, caralho, acho que eu vou embora, sabia? Que porra é essa? Tão puto, tão puto, minhas pernas tão saindo tudo, caralho Cala a boca, pombo, me dê logo isso Vamos pegar essa bicha bem dotada e trazê-la aqui Mas, caralho, Jaffa, onde você quer achar um garoto com o peso do tamanho de um gorila, com o duro Ai, ai, tô ficando estressado, puta que pariu, caralho, merda, eu preciso de um Prozac, ai merda Cala a boca Eu vou achar aquela Bilu e vou trazê-la aqui, porque eu preciso do viado